E aí a gente vai pegar o acesso assim, no sentido Choró e Quixadá. Vamos aqui passar no trecho urbano, que parece com um tardinho. Aí está, ó. O açude de Choró. O açude de Choró. E aí pessoal, estamos de volta. E aí a gente vai pegar o acessozinho, no sentido Choró e Quixadá. 020 aqui está triste, hein gente? Buracos aí, que cabe o carro dentro. É difícil, difícil mesmo, hein? Só vou mostrar o acessozinho aqui pra vocês, pra vocês saberem aqui por onde a gente passa. Aqui a gente vai entrar aqui, ó. A esquerda está tranquilo aqui, né? Então eu entro aqui com tranquilidade. Não vinha ninguém ali. E aqui seguimos. Essa eu não sei se é a 456. Aparentemente sim, 456, tá? Mesmo. Conforme eu havia falado antes. E fala que está a 43 km, eu creio que seja o Choró. Ficando de dentro logo à frente aí, não está tão longe, não. Aqui também está no mesmo situação aí que a gente pegou atrás aí a 020. Ou um pouco pior ainda. A gente pegou realmente uma situação difícil de andar, de transitar nessa daqui. Mas como é de dia, acaba favorecendo um pouco aí pra conseguir romper o trecho, né? Porque de noite eu não recomendaria de forma alguma, tá? A não ser que fosse algo de extrema necessidade. Caso contrário, não. Não recomendo. E agora são 7 horas e 7 minutos. Então um vídeozinho rápido, só pra mostrar o acesso aí, né? A gente vai ter que estar com a atenção totalmente ligada aí pelo trecho aí que vai com essa buraqueira, né? E já mostrei na volta aqui, né? Na minha ida, né? Eu não vou mostrar na volta assim, porque vocês já vão ter uma ideia de mapear aí mais ou menos onde está. É muito triste, né? É muito triste mesmo. Mas ali pra frente, ali tem outro lugar que está realmente um verdadeiro colmeia aí de abelha, sabe? Aqueles buraquinhos que é um que não tem pra onde passar, mas é por aí. E outros que cabem mesmo no carro dentro. Então um vídeozinho rápido, depois nós voltaremos, sabe? Atenção na estrada, esse trechinho aqui que é um pouquinho... É um pouquinho exigindo de atenção. Tá? Muito obrigado aí. Até mais. E aí pessoal, estamos de volta. Estamos aqui passando num trecho urbano que parece como tá ardindo. Não sei se é cidade, mas parece ser muito pequeno pra ser cidade. Não sei se é algum lugar aí, ou não foi nesse sentido. Se você é da região aí, conhece, por favor nos falem aí. E aqui é a situação da 456, tá gente? Olha aí a situação que está literalmente largada, né? Uma verdadeira vergonha isso. E aqui está, ó... A Quixadá está 28... A Choró é 28. Quixadá sempre está 54. E aí é o que a gente vai encarar pela frente aí, essa buraqueira. Dá até desânimo de gravar. Porque a gente está com a atenção ligada na buraqueira. Então acaba desviando mesmo a atenção da gente. Não consegue ficar mostrando o trecho. Quando a gente está preocupado com os buracos aí, pra não cair dentro de um aí. E estragar a nossa viagem. É então, gente. Itajinos não é cidade, aparentemente. Porque aqui é o limite, ó, de Choró e Canidé. Itajinos deve ser um distrito de Canidé. E aí, olha a beleza aqui que está. Olha a beleza que está aqui. Então a gente para por aqui, gente. Desculpem aí, né? Mas tensão totalmente ligada agora. Porque é o que a gente vai encarar muito hoje. Nas estradas do Ceará. Principalmente nas rodovias locais. Na CS. Tá bom? Agradecemos a todos aí por enquanto. E depois voltaremos. Um forte abraço. E aí pessoal, estamos de volta aqui, tá? Se eu deixar de falar é porque eu estou com atenção na buraqueira, tá? Só buraco. Muito buraco aí. Atrás aí mesmo a gente pegou. Então algumas vezes eu não vou concluir o raciocínio assim. Porque está com atenção ligada aqui. Aqui a frente é... Acho que é do outro lugar aí também. Não é Choró ainda. Essa estrada aqui dá sentido Choró. Aí você já vê os buraqueiros aí no meio da pista. Eles tapam daquele jeito. E olha que maravilha aí, ó. Aí você vem à noite num lugar desse aqui. Olha o tamanho desses buracos aí, olha só. Você cai aqui dentro e acabou a sua viagem. Literalmente. Panelona. Panelona mesmo. É que você não consegue ver o grau de profundidade dos buracos pela câmera, eu acho. Mas está essa maravilha aí, né? Maravilha de uma forma no sentido figurado, né? Querendo dizer o contrário, né? De maravilha. Mas... É isso que estávamos nos esperando, né? Para a viagem de volta. Então por isso que a gente vai ter que trabalhar muito bem aí o tempo, né? O timing. E não se apavorar, porque não tem muito o que fazer, não. E aí imagina que você morando numa região dessa aí tenha que pegar essa estrada todos os dias, hein? Olha que beleza. É vergonhoso, né gente? É um descasso desse, né? Literalmente é vergonhoso. E outro que atravessa de um lado para o outro praticamente da pista. Aparecendo uma valeta. E aí um buraco surpresa. Surpresa não, nem tanta surpresa, né? Porque está isso aí mesmo. Olha aí. Olha a beleza aqui, ó. E aí você vem aqui em alta velocidade à noite. Você acaba com o seu carro. E aqui é meio desertozinho, tá? Também, tá gente? Então, é um trechozinho que eu não sei se recomendaria para passar durante o período noturno, não. Eu ia mostrar os buracos aí atrás, é o que eu dizia aí, de duas panelas. Mas não recomendo realmente passar nesse trecho aqui à noite. Ou em situação que choveu, que tampou aquele buraquinho, você não sabe o quanto ele pode estar profundo, né? E aí, de repente, você passa com a roda ou o carro cai dentro. Aí à frente tem um animalzinho aqui. Vou ter que passar devagar que ele ficou meio... Assustado com a gente aí. O bichinho deve estar perdido. É um animalzinho novo aí. Um novilhozinho. Já é acima de um bezerro aí. E aí está aqui, ó. As belezas aqui esperando a gente. Essa é a estrada, gente. O que vocês acham? Pode se chamar isso aqui de uma rodovia? Ou o que deveria ser uma rodovia? Comente aí depois. Olha as panelonas aí, olha só. Cair dentro aí já era. O estrago está feito. Imagina um caminhoneiro esse daí vindo uma rodovia desse tipo aí, desse nível, né? Já é uma rodovia estreita por natureza. E aí ele ainda tem que se desviar de buraco. Aí fica mal e mal espaço para ele passar, né? Comendo mesmo as duas faixas. É difícil, né? Eu me invejo na pele de uma pessoa dessa, né? Com um carro de passeio para a gente já é difícil achar um lugar para passar. Olha só aqui. Imagina um caminhão desse tamanho. Fora que peça de caminhão você já sabe o preço que é, né? Esses são os caras que merecem todos os méritos aí, né? Olha a buraqueira aí, ó. Que merecem todos os créditos e todos os méritos aí, né? Que fazem o nosso país andar para frente. São os irmãos caminhoneiros aí. Porque as estradas que nós temos, para quem vive, né? A vida da pessoa é na estrada. E dizer assim, esse tipo de estrada aí é dureza, né? Porque na verdade o caminhão é a vida dele. Em casa é o dia de folga só. Vive no caminhão, né? Aí você vive a vida de estrada dele. É esse tipo de estrada. Então imagina só. É muito difícil, né? Na verdade eu fiquei até praticamente sem dormir aí. Preocupado com esse trecho. É o trecho que está me preocupando. Até sair do Ceará. Quando sair do Ceará, eu estou tranquilo. O trechinho de Vizalegre não me preocupa. Tranquilo porque é um trechinho curto que está lá, né? Fora que pode ser que já tenha até recuperado o restinho que ficou lá. Porque estava em obra ainda. Estava dando sequência em obra. Como fez aí faz uns 20 dias. Que a gente passou lá. Um pouco próximo disso. Então pode ser que já esteja até resolvido lá, né? Quando quer fazer, faz, né? Aqui não. Aqui dá para ver que não quer fazer. E aí é diferente. Aqui o poder público não passa. Deve passar só para pedir voto mesmo. Eu falo isso porque eu já passei algumas vezes aqui, tá? Algumas vezes nesse trecho. E aí, olha só. O que vocês acham? Isso aqui pode se chamar de IBR? Rodovia? Rodovia descende para o cidadão? Cidadão que paga seus impostos. Que paga IPVA. Que paga o seguro obrigatório lá do licenciamento. O que vocês acham? Será que o cara se sente justiçado pelo serviço prestado? Lembrando, gente, que eu não estou falando de política. E sim de responsabilidades, tá? Entendam isso. O governador de vocês, ele é um empregado de vocês. E não o ídolo. O ídolo jamais. Nem o governador, nem o presidente, ninguém. Ele tem que cumprir com o dever dele. Ele foi eleito para cumprir com o dever dele. Então entendam isso, né? Essa separação. De colocar ele como ídolo, né? De ter essa paixão por um cara. Que na verdade ele é um empregado só. Que deveria cumprir com o seu dever. Que muitas das vezes não faz isso. Mas eu não quero entrar a fundo sobre o assunto mesmo, tá? Nessa parte eu tenho a minha opinião muito bem formada. Mas eu não entro no canal, não está aqui para entrar em cunho político. Mas sim, né? De responsabilidades que acabam sendo os políticos, né? Olha a situação aí. Olha os panelão. Olha os panelão. Aí a gente pega assim, ó. As paisagens bonitas dessas, mas aí estraga. Estraga tudo. Porque eu acho que com certeza desestimula, né? A pessoa que queira passar por um trecho desse. Como eu não sei como é que está as outras também. Os outros trechos também. Principalmente saindo de Fortaleza, né? Senão eu teria Fortaleza. Mas até onde eu sei de Fortaleza para frente também não está bom. A C-116. Eu não sei de quem é a responsabilidade exata. Porque ela parece como C-116 e V-116. Não sei se é meio a meio, né? Se uma parte é do governador e outra parte é do governo federal, né? Se você sabe sobre o assunto, só comenta assim, né? Mas não quero entrar em discussão não, tá? Sobre o assunto. E sim de quem é o responsável, né? Só isso. Se resumindo a isso. Ou o irresponsável, né? O irresponsável que não faz. Que na verdade é uma... Muitos anos aí, né? Não é de agora, tá? A C-116. Desde quando eu comecei a acompanhar um pouco mais de estrada, né? Ela está sempre com esse câncer aí entre Fortaleza e até o limite do estado aí do Ceará. Isso é um câncer já. Olha a beleza aí, ó. Imagina só passar a noite aqui. Eu acho que eu não vou ficar mostrando mais, gente. Até pela questão de ter que estar com a atenção totalmente ligada. Então a gente vai dar uma pausazinha aqui. Quando a gente vier perto de Choró lá, a gente volta aí a filmar, né? Eu não quero ficar filmando também só o buraco, né? Só estou mostrando um pouquinho da realidade que o povo aqui está sofrendo aqui, né? Mas eu não... Não é nem uma... Não é nem a nossa linha, né? De querer fazer isso assim, né? E acaba existindo mais da nossa atenção quando você pega um trecho desse tipo. Tá? Então a nossa atenção, a nossa segurança, ela é muito mais importante até do que qualquer vídeo, né? Embora eu sei que muita gente ia querer que eu filmasse aí mesmo sem falar, né? Alguma coisa, né? Mas a gente... A gente vai... Desviar a atenção realmente pra estrada e pra nossa segurança. Olha aí, é por aqui. É isso daí, ó. É o que nós temos aí. É o que nós temos pra hoje. Então a gente dá uma pausa por aqui, tá? Agradecemos a atenção. Um forte abraço aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado aí pela atenção e pela companhia aí nos nossos vídeos. Um forte abraço. E aí, pessoal. Estamos de volta. Estamos aqui já bem nas proximidades aí, bem próximo a Choró. Vai passar aqui na paredinha de uma surde aqui, que é muito legal. A visão que vocês têm, que vão ter. Se na vez passada a gente não captou essa imagem, né? Não filmou pra vocês. Então agora a gente vai tentar mostrar. Bem interessante. Açude de Choró, não sei o nome dele, né? Mas depois se você é do lugar aqui, você fala aí qual o nome que recebe esse açude. Estão aí as placas de indicação. Aqui eu vou devagarzinho porque é sinuoso, tá? Não sei se vai aparecer algum buraquinho aí pra frente, tá aí surpresa. Que nem a gente viu aí que não era surpresa, né? Mas aí está, ó. O açude de Choró. Acho que deu pra mostrar pra vocês. A minha esposa está filmando do lado do açude aí, né? Então vocês dão uma olhada aí. E aí a gente passa aqui já no centrinho e já registra pra vocês, tá bom? Então, agradecemos aí mais uma vez e damos sequência aqui. Aqui os veículos param no meio da rua, não sinaliza nem nada, né? Se está parado, se vai parar, se vai... nada. Aí a gente tem que ficar de olho, né? E aí a gente vai passar aqui do lado da igreja matriz da cidade. Mas não tem uma visão tão boa daqui, né? Tem algumas certas... tem alguns obstáculos na frente, né? Que não vai conseguir ver com tanta precisão. Mas de qualquer forma aí está aí. A gente segue aqui pela pracinha da cidade, aqui na frente da igreja matriz da cidade. A gente vai pegar o celular aqui pra fazer uma foto. A gente vai pegar o celular aqui pra fazer uma foto. É, como aqui é bem pequeno, bem tranquilo, eu vou contornar, tá, gente? Vou contornar. O carro vai ficar no meio aqui, gente, da... do portal. Mas eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, tá? O portal da cidade. E a igrejinha matriz ali à frente. Agora vocês conseguem ver um pouquinho melhor. Pracinha, né? Cidadezinha bem empacada. Eu vou seguir, vou dar meia volta aqui, só vou mostrar a capelinha aí pra vocês da igreja matriz. Aquela na igreja matriz da cidade. Tranquilo. Tranquilo. Só vou mostrar um pouquinho pra vocês melhor, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai só para tirar uma fotinha aqui do portal da cidade, tá? E seguimos em frente. E a gente vai agora saindo aí para o final da cidade. Espero que tenha gostado aí da voltinha que a gente deu aí para mostrar um pouquinho melhor, tá? Sei que muita gente gosta desses lugarzinhos assim, né? Se torna um pouco uns lugares um pouco diferentes, né? Aquele arzinho de cidade que não desenvolveu, não acompanhou o tempo, né? Digamos, os anos aí não evoluiu tanto. É isso. Essa é a forma que a gente pode falar, não. O tempo não tem jeito, tem que acompanhar. Entenda o que eu quis falar, né? Nessa parte foi que a cidade não desenvolveu com o tempo. E aqui seguimos em frente aí, já para sair aqui da cidade. Choró. Caso você seja da cidade, aí tenha alguma informação da cidade, alguma coisa curiosa que tem aqui. Coloca nos comentários aí se você estiver assistindo esse vídeo. Eu vou ficar muito agradecido, tá? Essas informações são muito importantes para quem não conhece tanto, né? E aqui seguimos. Então, praticamente aqui já... Já acaba praticamente o trecho urbano da cidade. E a gente dá uma pausazinha por aqui, aí voltaremos lá já nas proximidades de Quixadá, Ceará, tá? Enquanto aí agradecemos a todos aí e um forte abraço. Muito obrigado. Obrigado.